Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Estou com minha camiseta, né? Minha camisa agora de novo, a semana da camisa. Na verdade, né? Eu não falei o que aconteceu porque meus pais veem meus vídeos aí pra não ficar preocupado. Eu tive uma reação alérgica no final de semana, então ficou feio, passei uma medicação e aí vai demorar alguns dias. E pra piorar ainda, eu exagerei na academia e machuquei o ombro. Estou tomando medicação, então tá foda. Os vídeos vão vir mais lentos agora, beleza? Mas tudo certo, tudo bem. Uma semaninha já estou zero bala. Vamos lá. Cara, Bitcoin deu uma... Vou fazer uma rapidinha agora. O Bitcoin corrigiu abaixo de 59 mil. Olha uma oportunidade aí. A Shiba está voando. Shiba Inu. Cara, não é recomendação de compra, de nada. Eu vou explicar. Eu só estou falando porque é o que está acontecendo no mercado. Beleza? Então roda a vinheta. Então pra muita gente vai ver, vai enxergar uma oportunidade que o Bitcoin está dando aí abaixo de 60 mil dólares. Pode corrigir mais o que pode ser resultado do vencimento dos contratos futuros na sexta-feira. Toda última sexta-feira do mês tem o fechamento dos contratos. Uns dias antes, o Bitcoin dá uma corrigida leve. Aconteceu isso no passado. Mas não quer dizer que isso vai acontecer no futuro. Bom, vamos dar uma olhada no mercado como que está hoje. Olha, 13 mil moedas. Pessoal, é muita moeda. Para eu falar de todas as moedas, uma moeda por dia demoraria 35 anos. Olha que louco. 2 trilhões e 463 bilhões. O volume nas últimas 24 horas, 180 bilhões. A dominância do Bitcoin, 44.9. Do Ethereum, 19. Bitcoin, 58 mil. Olha a oportunidade aí. Ele subiu bastante, né? Tudo que sobe, cai. Tem correção. O Ethereum caiu abaixo dos 4 mil. A BNB também caiu. Vamos ver só a Chibnual destacando. 62%. Vamos primeiro olhar o Bitcoin aqui. Teve uma correção depois que a gente bateu a All Time High aqui. Normal. Teve gente que vendeu aqui e realizou o lucro. Belezinha. Para quem estava esperando o momento de entrar no Bitcoin, eu falo. Para quem é holder, cara, sempre nas correções é o melhor momento para você entrar no Bitcoin. Quando ele está corrigindo, né? Que é o momento de você ir acumulando aos poucos. Claro. Muita gente vai falar. Ai, Dilson. Mas o Bitcoin, o preço dele já está alto, cara. Eu não vou conseguir ganho. Eu estou tentando ganhar com altcoins. Para poder, né? Ter um rendimento maior em Bitcoin. Depois de trocar por Bitcoin. Porque só no Bitcoin, eu não vou ter um rendimento muito alto. Cara. Igual eu falei. Mostrei na planilha Hold 100. Desde o começo do canal. Quem entrou comigo, aliás. Quem comprou no Corona Crash de maio do ano passado, ganhou mais de 1000%. Se isso não é uma boa, claro. Não vai deixar ninguém multimilionário. Nem milionário. Mas aos poucos, eu acredito nos fundamentos do Bitcoin. Inclusive, eu acredito que você deva estudar. Recomendo esse livro. Bitcoin Red Pill. Ainda não terminei. Está à venda na Amazon. Na refugiobitcoin.com.br também. E já lançaram a segunda versão. Eu vou trazer uma live com os autores. Muito bom esse livro, cara. É uma virada de chave para quem quer começar no Bitcoin. É só sobre o Bitcoin, tá? Mas fala sobre o mercado, enfim. Inflação. Sobre o que está acontecendo no mundo. Sem pressão, desenfreado de dinheiro. Vamos falar da Shiba, né? Que eu nunca falei da Shiba aqui no canal. Não é recomendação de investimento. Ela subiu. Eu, particularmente, não compro moedas assim. Que tem trilhões, quadrilhões. Tá? Mas é particularidade minha. Você tem que estudar e fazer o que você quiser. Ó. 63% Nos últimos sete dias, 193%. Só que, cara. Você lembra da moeda real? Ninguém mais fala dela. Cada hora entra uma nova no mercado. Aí, Gilson, onde eu compro essa Shiba? Não é recomendação. Estude. Tenha primeiro o Bitcoin. E depois você pode comprar qualquer moeda. E tem a ciência que pode acontecer qualquer problema, né? Parece que ela está entrando em DeFi também. Eu vou fazer um vídeo amanhã sobre uma DeFi hackeada. Então, protocolos novos. Tem que tomar cuidado. Beleza? Cara, você pode comprar ela na Binance, na Coinbase, Huobi, KuCoin, Gate.io. Só que ela é um contrato Ethereum. As taxas do Ethereum estão caríssimas. Eu não compro moedas aí, ó. Um quadrilhão que nem sei pronunciar isso. Tem gente surfando na onda, tá? Ganhando muito dinheiro. Parabéns. Só saiba a hora de entrar e sair e realizar o lucro normal. Tanto isso quanto no Bitcoin. O Bitcoin, pra mim, já não é mais, né? Um ativo de risco e sim de proteção. Eu não gosto de arriscar em moedas assim. Até faço uma ou outra, mas... Sei lá. Não me apeteceu essa. Só vim trazer aqui porque, né? Subiu bastante, né? Eu tenho que falar de várias criptomoedas. E dar um alerta pra tomar cuidado. Então, não é uma recomendação nem de compra e nem de... Nem de... Pra você comprar ou não comprar. Estude. Você estudou? Beleza. Tem Bitcoin? Tem. Beleza. Se o Bitcoin tá seguro numa carteira, numa hard wallet, link tá na descrição. Cara, beleza. Aí você pode comprar qualquer altcoins. Cuidado por valores baixos, porque a taxa do Ethereum tá 50 dólares, 40 dólares. Às vezes, tá altíssima. Então, valores baixos aí, na hora que você for sacar. Tem muita gente que tem problema no DeFi por causa disso. Eu vou trazer o pessoal que manja mais de DeFi que eu, né? Que eu não sei nada. Metamask também não sei. Muita gente me pergunta. Eu não sei. Eu sou um dinossauro, né? Pré-histórico do Bitcoin. Acredito na moeda. Acredito que ele vai chegar num valor considerável. Mas correções sempre vão acontecer. Beleza? Então, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês nessa quarta-feira, né? Seis horas da tarde. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá com isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Correções de quarta-tarde. Fui. Tchau. Tchau.